Andando meio frio em minha escuridão Acho que perdi uma parte do meu coração Todo dia esse o ar de minha alma então Procurando alguma forma de sair do chão Enquanto eu voltar a superfície do mar Vou morrer jovem de tanto pensar Quero deitar, ver a luz do luar Lembrar do seu beijo antes de me deixar Enquanto eu voltar a superfície do mar Vou morrer jovem de tanto pensar Quero deitar, ver a luz do luar Lembrar do seu beijo antes de me deixar A alma fica fria quando o coração esfria Tô nadando e afogando no meio dessa sangria Cada vez eu tô mais morto, sentindo minha pele fria Estava rindo muito enquanto minha mente esclareceu Estou rindo firme em minha escuridão Acho que perdi uma parte do meu coração Todo dia esse o ar de minha alma então Procurando alguma forma de sair do chão Então iniciar o meu coração A angústia que me mata faz a inspiração Sou focado em versos e na solidão Minha cabeça incendeia minha percepção A angústia que me mata faz a inspiração Que tal iniciar o meu coração Que tal iniciar o meu coração? A angústia que me mata faz a inspiração A angústia que me mata faz a inspiração Sou focado em versos e versos na solidão Minha cabeça incendeia minha percepção Mãe cabeça incendeia minha perdão Mãe cabeça incendeia minha percepção Sensação cumpre na verdade Além do comércio Não assim não vira